Boa tarde. Boa tarde. O EPTV1 de hoje continua falando sobre aquela fila enorme para fazer exame de sangue no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Essa reclamação de pacientes foi mostrada ontem aqui no jornal e aí logo em seguida muita gente entrou no Twitter para falar que esse problema é antigo, dura anos. A fila tinha mais de 300 pessoas e a maioria madrugou para fazer o exame e todo mundo teve que esperar em pé porque não tinha cadeira para ninguém sentar. A demora chegou a três horas. A dona Helena, que é diabética, veio de Matão. Ela tem 70 anos e ficou na fila por muito tempo. Porque eu estou com queda de pressão. Estou em jejum ainda. Tem tudo isso aqui para passar na minha frente. Só Deus sabe que hora eu vou ser atendida lá. Quase todo mundo chegou às seis da manhã e às nove ainda não tinha sido atendido. A dona Maria Lúcia contou que veio de Ipuan e estava com muitas dores nas costas, mas mesmo assim não tinha onde sentar. Tenho consulta a uma hora da tarde. Então esse exame tem que estar pronto para eu ir no retorno. Eu estou com a última aberta e para a quebrada. E tenho que ficar aqui em pé. Conversei com o guarda e ele foi encostando na parede. E quem assistiu tudo isso em casa mandou mensagem para a gente. A Rosiane disse que a filha dela faz tratamento no HC e que o resultado dos exames leva 15 dias para ficar pronto. O Luiz contou que todo dia é assim no Hospital das Clínicas. E a Giza falou que a fila é assim sempre e que não é de agora. Relatos de quem vive isso todos os dias. O Guilherme Leone está ao vivo agora no Hospital das Clínicas. Leone, o pessoal está bravo, faz tempo, diz que isso sempre acontece aí. Qual é o motivo, hein? Boa tarde. Bom, a gente teve um problema aí com o Guilherme Leone. Depois a gente chama ele para falar com o representante aí do Hospital das Clínicas para explicar o que aconteceu. Acho que a gente restabeleceu o contato com o Leone. Vamos lá, Leone, com você. Sim. Oi, Guilherme. Novamente, boa tarde. Boa tarde, Luciello. Boa tarde a todos. O HC recebe milhares de pacientes e com isso são muitas reclamações, fila, tempo de espera. Para falar sobre isso, estou aqui com o Rodrigo calado. O que acontece nessas filas, Rodrigo, para ter tanta espera, demora nesse atendimento a esses pacientes? Isso não tem uma causa única. Hoje, demora aproximadamente entre o paciente chegar aqui no HC e sair com o exame colhido em torno de uma hora, uma hora e meia. E a gente quer reduzir isso para menos de meia hora. Para isso, nós estamos tomando várias medidas e uma oportunidade como essa é muito importante para a gente conscientizar e orientar a população para saber quais são essas medidas, porque depende muito de algumas coisas culturais. Por exemplo, o jejum. Para nove em cada dez exames hoje que são colhidos aqui no HC, não é necessário o jejum. A gente tem orientado os pacientes de que não há essa necessidade, mas como normalmente isso é uma coisa de vários anos, as pessoas acabam chegando aqui às sete horas da manhã em jejum, que não é necessário, e isso acaba aumentando a fila e todo mundo espera mais. Então, é importante que todos saibam que isso não é necessário e que a gente pode distribuir e vir mais tarde, não precisa chegar às sete horas da manhã, pode chegar às oito, às nove para colher o exame. A outra coisa é que a gente vai começar a agendar os exames com horário marcado, no aplicativo ou na internet, para que a pessoa saiba exatamente qual é o horário que ela vai colher. Outro problema que o pessoal questiona é na demora para receber esse exame. Às vezes o paciente precisa do resultado para já retornar, ter um retorno, uma nova consulta. E demora também. Há como agilizar ou por que demora para sair esse exame? Isso depende muito dos exames. Alguns exames são mais sofisticados e eles podem demorar algumas semanas, mas 80% dos exames ficam prontos no mesmo dia e ao final do dia eles podem acessar ou na internet ou no aplicativo do nosso HC e esse resultado vai estar lá disponível. A outra coisa, em termos da coleta em si, é que nós temos quatro postos de coletas hoje fora aqui do HC. Bom, aí a gente teve um problema novamente com o sistema, com a comunicação aí do Guilherme Leone, mas já deu para a gente entender a resposta do representante do Hospital das Clínicas, dizendo que vai fazer uma mudança no sistema, que vai passar a agendar essas consultas para que as pessoas, elas não fiquem esperando. Tomara que seja assim, né? E na internet, no Twitter, o pessoal já está comentando esse assunto, a gente vai colocar aqui, opa, não, eu quero o Twitter, agora sim. Noemi, em 2016 eu tive que fazer tratamento pré-natal no HC e sempre foi assim, lotado de gente. Então, a gente tem um exemplo aqui que aconteceu quatro anos atrás. Então, quer dizer, é bem o que a gente estava falando, né, Guilherme, que realmente faz muito tempo que tem esse problema. Vamos voltar a uma informação aqui, porque a gente precisa dizer também que o Hospital das Clínicas, ele tem outros pontos de coleta. Volta para a minha informação, por favor, aqui. A gente tem outros pontos de coleta aqui no HC, que é importante que a gente diga. São postos de coleta em Batatais, em Serrana e dois em Ribeirão, um no bairro Sumarezinho e outro no centro. Os endereços são esses que estão aparecendo aí na tela, você pode anotar. Então, o paciente, ele pode ir para outros lugares, não é só no HC Campus, que a gente mostrou onde estava lá o Guilherme Leão. Sim, aí dá uma desafogada também, é bom que fique claro tudo isso para quem está nos assistindo.